O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? 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 Um Brasil? O Brasil? O Brasil? a Lagoa Real estamos estudando trouxemos o pessoal da China especialista em correia transportadora, talvez até utilizar a correia transportadora para sair das ilhas de papo mel com concentrado de cobre e levar para a cidadezinha de Lagoa Real onde a ferrovia FCA passa na porta e aí levar isso para o polo de Camaçari quanto ao nosso fosfato que é de alta qualidade com 30% de P2O5 na rocha para ser um minério de fosfato de rocha fosfática ter o mínimo exigido fica 5% P2O5 nosso tem 30% com a expectativa de reserva de 30 a 40 milhões de toneladas o Brasil importa hoje 10 bilhões de dólares de produtos de fertilizantes entre potássio, fosfato de enxofre eu estou estudando até aqui na região a presença de enxofre associada a calcários calcíticos do grupo Bambuí calcários negros com alto teor de ferite de enxofre então nós temos a solução e aí